Música Olá amigos da TV Justiça, está começando mais uma edição de plenárias. É a oportunidade de rever os principais momentos das sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal e que você já acompanhou ao vivo em direto do plenário. Hoje os destaques das sessões dos dias 8 e 9 de fevereiro de 2012. Carina, portanto é a segunda semana que caracteriza a esta abertura dos trabalhos do ano de 2012. Na semana passada nós tivemos sessão solene de abertura dos trabalhos. E uma característica importante, a concentração do julgamento dos ministros na semana passada em um único tema, se estendendo para esta semana e também um outro processo de grande repercussão já no julgamento da quinta-feira. É, processo disciplinar contra magistrados continuou sendo pauta de julgamentos na quarta-feira, sendo que faltavam três capítulos, não é, da liminar concedida pelo ministro Marco Aurélio em relação ao questionamento feito pela AMB no que tange a resolução número 135 do CNJ e também, bastante importante, a decisão sobre a constitucionalidade da lei Maria da Penha, que foi questionada em uma ADI, em uma ADC, também uma pelo Presidente da República, outra pelo Procurador-Geral da República, que foi decidida no plenário da quinta-feira pela constitucionalidade. Os detalhes você acompanha agora nos nossos plenários, começando com a sessão plenária da quarta-feira, dia 8 de fevereiro. Continuação, portanto, da semana passada, referendo da medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade 4.638, relatou ao ministro Marco Aurélio, Associação dos Magistrados do Brasil versus Presidente do Conselho Nacional de Justiça, uma ação direta de inconstitucionalidade contra a resolução número 135 do CNJ, como bem disse a Karina, que dispõe sobre a uniformização de normas sobre o procedimento administrativo disciplinar aplicável a magistrados, e também sobre o rito e as penalidades, bem como outras providências. Bom, a ANB sustentou a inconstitucionalidade da resolução 135 do CNJ com o seguinte argumento, se a matéria tratada nesta resolução não se encontraria entre as competências constitucionais do Conselho, Nacional de Justiça, do CNJ, por entender a ANB, tratasse de matéria de competência privativa dos tribunais, ou então matéria de competência privativa do legislador complementar em relação às matérias distribuídas nos diversos artigos da resolução. Entre 9 de dezembro de 2011, no ano passado, o relator deferiu parcialmente a liminar, e isso submeteu esta decisão ao referendo do plenário. Na semana passada, logo no início dos trabalhos do ano judiciário de 2012, e com um quórum completo após a posse, ainda no final do ano passado, da ministra Rosa Weber, foi iniciado este julgamento, e que se estendeu exatamente nas sessões dos dias 1º e 2º de fevereiro. Nesta quarta-feira, o prosseguimento do julgamento, suspenso na quinta-feira, dia 2. Ainda faltava julgamento de parte dos três artigos da resolução que foram impugnados pela ANB. Aguardaram o julgamento dos artigos 14, 15 e 17, e diversos dispositivos distribuídos nestes artigos, tratando das formalidades da instalação e da instrução do processo administrativo disciplinar. E o artigo 21, relativo à aplicação da pena. Carina, para reprisar, na semana anterior, vários dispositivos foram tratados, inclusive o artigo 12, que talvez seja o que mais ensejava polêmica neste caso. O que faltava votar? Quais eram esses outros artigos e respectivos incisos, parágrafos? O que você já mencionou anteriormente, mas em relação ao procedimento, como é que seria feito o procedimento pelos tribunais no caso desse processo administrativo disciplinar contra o magistrado? O que se questionava é que a resolução do CNJ dava, por exemplo, prazo de 140 dias para a finalização do processo administrativo disciplinar, o que, para a ANB, acabava, de uma certa forma, violando dispositivos legais e seria inconstitucional. Questionava também o artigo 15, que tratava de um afastamento cautelar antes mesmo de ser instaurado o processo disciplinar administrativo contra o magistrado, e sem que elementos de prova fossem colhidos, então, para a ANB, esse dispositivo também, esse afastamento cautelar, antes de iniciar o processo contra o magistrado, seria uma violação às garantias constitucionais também. E, por fim, quanto à aplicação da pena, questionava o parágrafo do artigo 21, no sentido de que, caso, assim definia a resolução 135, caso houvesse divergência em relação àquelas pessoas que estivessem votando, não é, no processo administrativo disciplinar. Qual era a pena que seria aplicada ao magistrado, por exemplo, se era uma pena de censura ou se era uma pena de advertência, e, havendo uma divergência, a resolução previa que aquela pena cuja maior número de votos tivesse sido obtida, e a mais leve, seria aplicada ao magistrado. E, um questionamento sobre essa constitucionalidade, e, sem que se alcançasse uma maioria de votos para a aplicação da pena, foi questionada também pela ANB. Vamos fatiar do tema. Primeiro, trecho do voto do relator ministro Marco Aurélio. Conforme já consignado, a Carta Federal conferiu aos tribunais a competência para elaborar os regimentos internos, com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos. Ao Conselho Nacional de Justiça, não é permitido, no processo disciplinar dos tribunais, criar procedimentos e definir quem será o relator ou se existirá ou não o revisor. Igualmente, não lhe cabe determinar o prazo para a conclusão, ainda que possa instaurar de ofício se verificada falha nos tribunais na execução dos mecanismos ordinários de investigação e censura. O artigo 14, cabeça da norma impugnada, reproduz o conteúdo do artigo 27 da lei orgânica da magistratura, implicando sobreposição passível de surtir efeitos normativos ou causar confusão caso alterado alemã. Igualmente, falece ao Conselho Nacional de Justiça definir quem participará do julgamento no âmbito dos tribunais. Por essas razões, subsiste o pedido de suspensão do artigo 14, cabeça, parágrafos 3º, 7º, 8º e 9º, do artigo 17, cabeça, incisos 4 e 5, e do artigo 20, parágrafo 3º, da resolução nº 135 do Conselho Nacional de Justiça. Não foi referendado este voto do ministro Marco Aurélio. É, por maioria, os ministros acabaram decidindo que essas disposições da resolução 135, que dizia quem seria o relator, quem não haveria o revisor, o prazo para a conclusão desse processo administrativo, não afrontava de forma alguma a autonomia dos tribunais para deliberar sobre essas competências internas. Então, por maioria, os ministros negaram o referendo a liminar do ministro Marco Aurélio e entenderam que não havia nada de inconstitucional. Devemos lembrar sempre, Carlos, essa análise, esse referendo, é apenas na liminar, que envolve a resolução 135, com a certeza de que o mérito ainda voltará a ser analisado pelo plenário. É uma decisão apenas em caráter liminar. Outro dispositivo julgado esta semana foi o parágrafo 1º do artigo 15. E esse dispositivo permite o afastamento cautelar de magistrado antes mesmo da instalação do processo administrativo disciplinar contra ele. Para o relator, ministro Marco Aurélio, o texto é inconstitucional. Estaremos com paz com a Constituição da República à introdução, mediante ato normativo do Conselho Nacional de Justiça, de nova hipótese cautelar de afastamento de magistrado do cargo. Eventual restrição às garantias da inamovibilidade e da vitaliciedade exige a edição de lei em sentido formal e material, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade do devido processo. Para efeito documentação, menciono ainda os artigos 27, parágrafo 3º e 29 do Estatuto da Magistratura, segundo os quais o afastamento cautelar do magistrado pode ser determinado pelo tribunal quando dá instauração, não antes, do processo administrativo disciplinar do recebimento da ação penal acusatória. Ante o quadro com signo, foi a decisão prolatada, a procedência do pedido de suspensão do dispositivo e propõe o referência. Na maioria, neste caso, o plenário acompanhou o ministro relator. Por fim, o último artigo da Resolução 135 julgado, o parágrafo único do artigo 21, que trata da pena a ser aplicada contra magistrados, mas, precisamente, prevê que na hipótese de divergência quanto à pena, sem que se tenha formado maioria absoluta por uma delas, será aplicada a mais leve, ou, no caso de mais de duas penas alternativas, se aplicaria a mais leve que tiver obtido o maior número de votos. Neste caso, já adiantando o resultado, os ministros decidiram dar interpretação conforme a Constituição Federal ao dispositivo, no sentido de que deve haver votação específica de cada uma das penas disciplinares aplicadas a magistrados, até que se alcance a maioria absoluta de votos. Aqui ficou vencido o ministro relator, Marco Aurélio, acompanhado pelos ministros, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello, que também referendavam a liminar. Vamos agora o voto do ministro Marco Aurélio. A norma, indicada pelo Conselho Nacional de Justiça, permite a aplicação de norma contra o abaste da maioria absoluta exigida constitucionalmente. Para chegar a tal conclusão, basta imaginar o Tribunal Plano, integrado por 30 magistrados, no qual não haja divergência entre a aplicação das termas de censura, advertência e remoção, situação que possibilitaria a impulsão de censura disciplinar com somente dois votos. A decisão sobre a pena pertinente, assim como a relativa à combinação, tem natureza disciplinar e exige, de que a sendo clarificada, de modo a preservar a garantia do magistrado em um sujeito passivo do processo disciplinar. Essa foi a decisão e acrescento, presidente, que é a forma engendrada ouvida, ouvida, coloca em segundo plano, até mesmo o voto médio. Se reprover a gradação da terma, a aplicação pressupõe na maioria absoluta verificada a dispersão de votos contra e colocar as correntes em votação dois a dois, chegando-se ao processo retratado no entendimento da melhoria. Bom, esse foi, portanto, o último tema em julgamento em relação à resolução 135 do Conselho Nacional de Justiça. Fechou-se o julgamento, computados também os votos da semana passada, pastoralmente o artigo 12, que foi no sentido exatamente de que o Conselho Nacional de Justiça permanece com poderes para instituir processos paralelamente às congedorias dos tribunais, mas, como você bem disse, Karina, o tema volta ao plenário por conta da votação do julgamento do mérito. É, isso foi tomado apenas em caráter liminar, tem eficácia vinculante como uma decisão proferida em ação direta de inconstitucionalidade, produz os seus efeitos até que o mérito seja definitivamente julgado. Ou seja, são inconstitucionais ou não, e aí confirma-se ou não essas liminares que foram referendadas nessas questões da semana passada e dessa quarta-feira. E tem um bom área da Peia também essa semana que nós vamos ver no segundo bloco com os momentos de destaque da sessão plenária da quinta-feira, dia 9 de fevereiro de 2012, aqui em plenárias daqui a pouco, depois do intervalo. da Sessão plenária, da Sessão plenária, do intervalo. Obrigado.